Olá, estamos juntos galera, agora vou dar aqui três manobras para vocês hoje né, estou com três lojas posso ficar encostando aqui na porta, fica sujando tudo, três manobras, eu tenho essas duas lojas aqui nessa cidade aqui né, Clacton e a outra lá embaixo, lá na Eastwood a ver se eu consigo aqui jogar ela já na primeira lá, sem, acho que eu tenho que dobrar mais aqui o sol está batendo bem no retrovisor ali cara estou vendo nem do lado nem do outro, só está batendo bem no retrovisor ah caralho ah 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 Deve dar aqui, não sei. Vai lá, vem lá. Vai estar empoeirado também, né? Aí já saímos da primeira lá, vamos aqui já para a segunda entrega, né? Acho que é essa, acho que é aqui, né? Não lembro. O solzão está rachando na cara aí, hein? Primeira, segunda rotatória direto, depois da bifurcação a direita, esquerda, não sei. Vai direita, né? Ai, estou num desânimo violento, puta que pariu. Olha, os bares estão todos abertos agora. Todo mundo está vindo para a praia. Galabingo. Galabingo. Acho que a segunda rotatória é essa, né? A manobra dessa segunda aqui no... É bem... Manobra, né? Nem manobra, né? É só chegar, esticar o caminhão aí e voltar com ele lá para... Nabei lá e... Já era. Eu tenho que procurar um ortopedista agora, que esse pé meu aqui está me matando de dor. Tem semana que ele fica de boa aí, tranquilo. Mas já tem dias aí que dói pra carai, né? Tem que tomar um dia aí pra ir lá tirar um raio-x, né? Pra ver que aqui... Aí desincha, né? Depois eu encher de novo. Cumprimentou ali e nem vi direito. É, esse aqui é bem de boa. Olha os pau na peira aí. Ainda deixou as vãs bem na porta aí, olha lá. Meu ovo, hein? Tem que mexer nas vãs agora. Acho que vai tirar a vãzinha, né? Aqui pelo menos o sol está ao meu favor. Ao meu favor. Está na cara, mas lá estava batendo o retrovisor. Não dá pra ver nada, né? Não sei se você tirou o álbum lá. Deixa eu ver aqui. Ah, está ali ainda. E daqui vamos lá pra... Vou até procurar aqui já. Aproveitar que ele está mexendo ali nos negócios deles ali. Pra ver que eu sei onde que é, mas... 56 milhas daqui até lá. SS lá em South End. Vamos ver aqui. SS. 26. 57 milhas. Quase 100 quilômetros. Olha aí, tirou a vã lá. Vocês montaram essas vãzinhas online aí. Eu falava pra vocês, viu? Racinha. Olha aí. Eu vejo que eu estava fazendo manobra. O cara chegou com essa porra dessa vã aí. Parou de trás do caminhão. Tirou a mochilinha e foi embora. Eu falei assim, cara, você está vendo que estou manobrando aí não, caramba? Abriu lá. O cara estava nem aí, velho. Nem aí. Isso é um cara pau no cu. É ó. É ó. Não. Não. Aquele retinho lá que ali ó Chegou lá, vai Esperar Vai acabar agora Vamos lá pro último Se a gente consegue fazer Um bem bolado aqui agora Eu não quero Estragar meus cabos Vamos fazer a minha Minha manobrita aqui Vamos lá Porque tá forçando os cabos né Esse cabo elétrico Vamos lá pro O terceiro e o último Que é lá em Aquilo aqui É o pior de todos né Esse aí foi O outro lá foi com sol na cara Esse aqui é tranquilo né Esse aqui é bem de boa Nada demais Nada pra se assustar O outro lá já é um Cus O último já é uma bosta mesmo Muito ruim Essa semana aqui abriram tudo aqui na Inglaterra né Tá Digamos aí O que não era essencial aí Tá tudo funcionando de novo né Bar, restaurante Tudo E voltou E voltou Voltou não Acho que tá pior do que antes O trânsito tá Tá bem pior do que antes Tá Coisa Horrível Amanhã eu vou pegar mais um turno com eles né Hoje eu deixei minha geladeira lá na Fui fazer a entrega da minha geladeira Que eu tava carregado na França Que a gente foi na França Aí eu descarreguei E já subi pra lá pra Fazer o trampo hoje né Aqui com eles né Eu achei que não ia sair mais nada Mas Por enquanto tá Volta e meia só uns trampinhos Pra fazer com eles Achei que depois que entrasse a Stobart lá Não ia Modificar lá completamente o sistema deles lá Que ficou né Pior né Falar assim Já era o Se esperar né Porque onde eles entram aí Eles Eles bagunçam o que tava bom né Esses giros de três entregas assim Era difícil de pegar né Geralmente era um supermercado só né Eles fazem bagunça lá com a Pra retirar o lixo agora Tudo né Eles quer que você Às vezes você vem fazer um supermercado aqui Eles colocam no papel Que você tem que retirar o lixo desse daqui né Aí tem que ir lá no outro lá uns 41 pra lá Descarregar o outro segundo Aí eles querem que você volta aqui Pra pegar o lixo desse daqui né Tipo umas coisas Uns negócios meio sem Pé nem cabeça né Você manda aí o motor que trabalha com a gente Ele rebentou com o tanque lá Foi sair de uma empresa aí O trailer desceu demais na frente E engarrou na Na Aquela grilha de ferro que tem em cima Onde anda em cima né Ele puxou e abriu o tanque Abriu um buraco no tanque Despeza Já teve outro lado também lá Que roubaram dias dele Dois tanques Ai 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 dá desânimo Corre lá pra entregar essa última Vamos embora pra casa Quase chegando Vamos colocar aqui também Aqui nos Google Maps da vida Tem muito tempo Ok Ok Não tem nem que seguir o navegador não Porque ali tem um monte de restrição lá né Eu passava aqui quase todo dia Pra fazer o Baltic né Aquela onde A gente carregava ferro E pra vir aqui no F Brasil Dois Dois mil e Dois mil e Dezenove O aeroporto de South End tá aqui atrás Tesco Rotatória O tesco tá ali Rotatória Esquerda Próxima rotatória direto Próxima rotatória esquerda Rotatória direita Segunda rotatória esquerda Próxima rotatória direita Próxima rotatória direita Próxima rotatória Toda vez que eu venho Vem de noite Eu nunca chego aqui durante o dia Rotatória esquerda Rotatória direita Só que você pode chamar isso aqui de rotatória Mas é uma rotatória Na direita Restrição de caminhão ali Não vamos entrar na restrição Segue a estrada E ela vai fazer uma curva Lá onde tá os pub Vai socar debaixo do caminhão mesmo Tchau 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 Cadê o Pablo? Acho que é aqui, é aquilo aqui ó, nossa senhora, aí que bosta, E ali tá cheio de carro, ai caralho hein, de noite ainda, E aí 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 Não dá, abre mais, passa muito colado, Olha lá, cram, cram, E aí Ixi, tô bem fora lá da, da, da Bey lá, oi, Os botecos abrindo, a galera agora tá, tá toda eufórica, todo mundo na cachaça, Eu tô fora ainda do negócio, ei larai, E aí 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 Tão, tão, tão Por aqui deve ter uma campainha, não lembro onde que é Aquela aqui Tipo, alarma de antincêndio Isso aí Vai descarregar? Vou pegar o papel ali, esqueci de pegar o papel brilho